O mercado de motocicletas no Brasil está crescendo bastante. E só nesse ano, 37,3%. Olha só o que vem por aí de novidades também. As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus fecharam o mês de abril com 88.422 unidades produzidas. O volume representa a alta de 37,3% sobre o mesmo mês do ano passado, 64.380 unidades. Apesar de na verificação com março ter ocorrido um recuo de 6,5%. Os resultados também foram positivos na confrontação quadrimestral. Nos primeiros quatro meses de 2018, saíram das linhas de produção 347.959 motocicletas. Um avanço de 17,6% sobre o mesmo período do ano passado, que foram 295.761 unidades. Segundo a Abraciclo, este bom resultado mostra que, pouco a pouco, o setor de duas rodas vem se recuperando da crise econômica, que jogou para baixo também o volume de produção nos últimos anos. O desempenho de vendas para o atacado também foi positivo. Em abril, foram repassadas às concessionárias 78.536 unidades, alta de 28% na comparação com o mesmo mês de 2017. No acumulado dos quatro primeiros meses, houve um aumento de 12,8%, sendo 312.539 unidades de janeiro a abril deste ano e 277.160 unidades em igual período do ano passado. Entre as categorias mais comercializadas em abril, destaque para a Street, que aparece no topo do ranking com 48,9% de participação. Em segundo, vem a Trail, com 23,2%. E em terceiro, a Motoneta, 14,1%. Na análise sobre as motocicletas exportadas em abril, foi registrada ainda alta de 75,4% sobre o mesmo mês de 2017. A Argentina liderou o ranking com 77,6% de participação, seguida dos Estados Unidos com 10,9%, Colômbia com 4,5%, México com 2,1% e Austrália também com 2,1%. E aí E aí E aí E aí E aí